O Bitcoin está fazendo um padrão baixista aqui de reversão. Vou comentar para vocês exatamente o que eu estou vendo aqui nos gráficos, pessoal. Esse padrão aqui de diamante, que a probabilidade desse padrão é de romper para baixo. Eu vou mostrar para vocês exatamente como operar esse padrão, o que a gente pode esperar aqui agora para o Bitcoin no curto prazo. Então, não se esqueçam aqui de deixar o like para apoiar o canal. Leva um segundo, pessoal. Comente aqui abaixo também o conteúdo para me ajudar aqui a trazer mais engajamento para o vídeo. Participem também do grupo do Telegram e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, que a gente tem aqui uma formação baixista. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho aqui no vídeo. Então, primeiro, vou comentar para vocês aqui. Olhando esses níveis fibonáticos, eu comecei a acompanhar esses níveis aqui agora, pessoal, porque está para mim fazendo mais sentido aqui com essas regiões que o Bitcoin está buscando. Então, aqui, desse topo até esse fundo, nessa retração aqui, até puxar de novo aqui para vocês. Vale muito a pena fazer isso aqui. Quem não tem experiência aqui, pega aqui o Fibonacci no TradingView. O TradingView é uma ferramenta que eu também tenho... Ela é gratuita, você pode usar. E se você usar aqui com o link aqui na minha página de bônus, tem um link aqui abaixo que eu posto todas as ferramentas que eu uso, você ganha desconto para ter a ferramenta Pro, beleza? Então, pessoal, olha só. Desse topo aqui, a gente fez até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar aqui, testar a região aqui de 50% de retração Fibonacci. Então, aqui nessa região que a gente teve resistência, eu fechei minha operação aqui no CPR mensal, aqui no R1, a região dos 46.164 dólares. Eu fechei a operação de long aqui, porque é mais garantido, a resistência aqui é bem provável, a gente ter aqui uma resistência forte para o Bitcoin, comentei para vocês, e é bem o que a gente está vendo aqui agora. A gente tem resistência nessa região de 50% de retração Fibonacci e também do CPR aqui mensal. Outra coisa, pessoal, que é importante lembrar que essa região aqui para cima, essa região aqui para cima, toda essa região aqui, a partir aqui dos 46.700, mais ou menos a gente está aqui agora, tem muita resistência, até aqui, até a região de 51.000 dólares, 51.200 mais ou menos, que é essa região aqui de 618, que o Bitcoin tem que romper, pessoal. Se ele quiser fazer aqui uma nova máxima histórica, a gente tem que conseguir fechar o candle diário aqui, acima dessa região de 618, aqui a região de 51.000 dólares, fechar aqui pelo menos dois dias acima dessa região, confirmar esse rompimento aqui, para a gente conseguir buscar, ter a oportunidade de buscar aqui uma nova máxima histórica, tá bom? Mas eu acredito que isso aqui não vai acontecer agora de forma tão simples, tá pessoal? A gente tem bastante resistência aqui agora, e também a gente tem o indicador de sentimento, vou comentar para vocês daqui a pouquinho, a gente está começando a ver aqui, a quantidade de longs aumentando aqui agora um pouco também, vamos ver, isso aqui está atualizando a cada momento, mas para mim aqui, olhando a análise técnica, mostra que a gente tem um espaço aqui para o Bitcoin, dar uma corrigida e pegar um impulso, tá? Para a gente poder romper essas regiões aqui, até a região de 51.000 dólares, tá? E aqui sim, pessoal, nos 51.000 dólares vai ser uma briga mesmo aqui de ficar acima dessa região, tá? Vai ser muito importante, porque senão, já comentei para vocês várias vezes, né? Esse padrão aqui de... Esse dead cat bounce, né? Então, se a gente não conseguir romper essa região de 618 aqui, pessoal, a gente pode fazer aqui um fundo mais abaixo, tá? Então, quem está acreditando aqui que o Bitcoin pode buscar ainda aí os 20.000 dólares, né? Que eu sei que tem várias pessoas no grupo do Telegram falando sobre isso, que até o pessoal ficou meio sumido aqui agora, né? Então, essa região aqui, se a gente não conseguir ficar acima, pessoal, começar a corrigir muito forte aqui agora, tá? Pode ser perigoso e significar para a gente que a gente pode viver o Bitcoin buscando regiões mais abaixo. E eu não estou acreditando nisso, tá? Mas a gente tem que ficar atento aí com o SP500 e com o índex do dólar que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo, beleza? Então, vamos olhar aqui agora, pessoal, no curto prazo, o que a gente pode esperar do Bitcoin, tá? O que eu estou acompanhando aqui agora é esse padrão de diamante, que é um padrão de reversão aqui, tá? É um padrão baixista. Quando a gente forma esse padrão de diamante aqui no topo, como a gente está vendo aqui agora, mostra para a gente que a gente pode ter uma reversão aqui, tá? E a probabilidade de a gente romper esse padrão para baixo, ela é muito maior, tá bom? Então, como a gente pode acompanhar agora esse padrão, pessoal? Como a gente vai operar esse padrão aqui, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, quem tem experiência com o Mercado Futuros, tá? E quiser ganhar aqui cupom, né? Com bônus de margem para operar alguma corretora, eu estou aconselhando aqui a PrimeXBT, que está apoiando o meu canal. Eles estão dando 50% de bônus de depósito, tá? Então, você depositar aqui, por exemplo, mil dólares, você ganha 500 dólares de margem adicional gratuita nessa conta para você operar, tá bom? Então, vale muito a pena. Você pode operar aqui mais 50 ativos, né? Isso aqui tem SP500, tem Forex, quem gosta de operar Forex também, tudo usando sua margem em cripto, né? Em Bitcoin, beleza? Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado. Então, pessoal, vamos ver aqui como a gente pode operar esse padrão aqui, que está querendo aqui agora romper para baixo, comentando para vocês aqui, está agora querendo romper aqui, ó. Quase confirmando aqui, nesse momento que estou gravando o vídeo, está querendo fazer esse rompimento, ó. Então, pessoal, olha só. Eu estou quase parando esse vídeo aqui para começar a operar aqui, tá? Vamos fazer essa análise aqui. Antes eu quero abrir as corretoras aqui e começar a operar. Então, olha só. A gente tem aqui esse padrão, pessoal, que a chance dele romper para baixo é maior, mas não é garantido, não é 100%. Então, como a gente mede o alvo desse padrão aqui, seria isso aqui, desse topo aqui até esse fundo aqui mais ou menos. Então, a gente teria essa medida aqui. Então, rompendo, por exemplo, aqui, pessoal, a gente poderia buscar aqui a região dos 44 mil dólares. Vai depender onde o Bitcoin romper, né? E rompendo aqui, eu girei o gráfico de uma hora, tá? Ficando abaixo aqui dessa LTA aqui, ó. A gente pode buscar, dependendo do rompimento, a região dos 44 mil dólares, tá bom? Outra coisa que eu ficaria atento aqui também, pessoal, é começar a desenhar aqui também um canalzinho aqui de baixa, tá? Acho que faz sentido de começar a olhar assim também. Então, esse canal aqui, ó, desse, essa região aqui, beleza? Até fazendo esse canalzinho aqui mais ou menos, a gente começar a olhar isso aqui, tá? Não é nada confirmado, mas é bom a gente ficar de olho aqui, porque esse aqui é o caminho mais provável se a gente começar a romper esse padrão aqui para baixo, tá? A gente fazer a formação de um canal aqui de baixa. E se a gente olhar, inclusive, aqui agora, né? Desse topo aqui até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin poderia ir rompendo essa região aqui, pessoal, depende de romper, ele buscar aqui o fundo desse canal, né? Na região aqui dos 44 mil dólares, mais ou menos, tá bom? Então, fiquem atentos aqui agora, pessoal, até nessa formação aqui, nesse canalzinho que o Bitcoin pode formar, beleza? Então, a gente poderia começar a se formar esse canal aqui agora, cair um pouco, né? Para depois romper aqui de novo, fazer uma LTB, uma LTB aqui grande, tá? Tanto aqui embaixo como aqui em cima, para a gente romper esse canal aqui depois, né? Que eu acho que seria interessante o Bitcoin pegar aqui agora um, né? Um, ter um espaço aqui caindo, né? Para poder pegar um impulso para romper as próximas regiões, que vão ter bastante resistência também, beleza? Então, pessoal, vamos olhar aqui também o VPVR, que a gente pode ver o seguinte, no curto prazo, se a gente perder aqui essa região, que é essa região que tem bastante resistência, né? Aqui, rompendo para baixo aqui, e perdendo esse fundo, nessa região dos 45.300, eu ficaria de olho aqui para a região aqui, mais ou menos, dos 44 mil dólares, tá? Que seria aqui 43.800, 44 mil dólares aqui, ó, tá? Essa região que a gente poderia ter suportes para o Bitcoin. A partir daqui, ó, 44.400, mais ou menos, até que a região dos 43.800 podem ser as melhores regiões aqui para acumular Bitcoin, tá? Para quem está acreditando aqui na alta, né? A gente tem aqui a melhor região para poder acumular Bitcoin, para poder entrar aqui em operação de long, tá? Então, pessoal, basicamente aqui no curto prazo que tem para vocês Bitcoin é isso, tá? Então, eu estava esperando aqui essa resistência do CPR mensal, comentei para vocês, pessoal, essa aqui é a região que a gente vai ter resistência. Eu fechei a minha operação aqui, né, de long nessa região, tá? Então, como eu gosto de fazer, buscar regiões aqui, sempre quando eu entro a operação, pessoal, eu já tento olhar onde sair, tá? Se você entrar na operação de long ou short sem saber onde sair, você está entrando errado, nem entra na operação, tá? Qualquer investimento que você fizer, você tem que entrar sabendo onde você vai sair, beleza? Então, aqui para o Bitcoin, se ele romper para baixo, eu vou estar olhando aqui, ó, regiões de 43.300, obviamente, sempre fazendo aqui a parcial, né, onde você colocar aqui o stop. Eu acho um stop interessante, pode ser a região aqui acima dos 46.280, aqui mais ou menos, ó, dando 1% mais ou menos, né? A gente pode, acima aqui do CPR, do R1, tá? A gente pode botar um stop aqui em cima e tentar uma operação de short aqui, pelo menos, até a região aqui dos 44.300, beleza? Obviamente, fazendo a parcial para cobrir, né, o stop, né, para você não ser pego de surpresa, porque a gente pode também ter armadilha aqui para o Bitcoin. E como operar isso aqui, então, pessoal? Só para mostrar para vocês também, ó, se a gente fizer esse rompimento aqui agora, por exemplo, ó, a melhor forma de você operar aqui seria esperar um reteste dessa região aqui, ó, nessa região, por exemplo, a gente pode olhar aqui essa região aqui, por exemplo, dos 45.500, mais ou menos, aqui, um reteste, ó, e a gente vê que o Bitcoin perdendo força, ó, a gente pode, daí sim, aqui no pivô de baixa, mais ou menos, a gente pode entrar em uma operação de short, tá? Entrando aqui numa confirmação, né, é sempre melhor, pessoal, tá? Você não está aqui numa... Você não está aqui, com certeza, entrando de forma mais conservadora, é assim que eu gosto de entrar aqui nos meus trades, tá? Então, entrando numa confirmação, né, num reteste de confirmação, e sempre buscando fazer a parcial, né, para vocês cobrirem o stop loss de vocês, vai ser bem difícil vocês perderem dinheiro nesse mercado, beleza? Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho no Bitcoin aqui agora, no curto prazo para vocês, é isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, no... no Ethereum aqui, em relação ao dólar, o Ethereum em relação ao Bitcoin. Antes, só comentar aqui também, eu quero comentar também sobre a SP500 aqui, e o índice do dólar, pessoal. A SP500 está indo ok aqui, né, a gente tem um... Ela está indo bem aqui por enquanto, mas está uma deriva um pouco estranha aqui agora, tá? Não estou gostando muito do que eu estou vendo aqui agora, na SP500. Ela está subindo devagar, enfim. Enquanto o índice do dólar aqui, ó, a gente está tendo um pump, mais pump do índice do dólar. Isso aqui mostra para a gente que a gente pode ter, né, mais sangue aí para vir para o Bitcoin. Então, quando o dólar ganha... O dólar ganha força, a gente pode ver o Bitcoin perdendo aí, caindo, tá? Tem uma correlação inversa aqui com o Bitcoin. Então, para mim, isso aqui está mostrando também, com essa subida toda aqui do índice do dólar, que eu não estou entendendo por que isso aqui está acontecendo, tá? Não sou economista, mas eu olho o gráfico aqui. Isso mostra para mim que a probabilidade do Bitcoin acabar perdendo força aqui, buscando regiões mais abaixo, para mim, é o mais provável, tá bom? Então, isso que eu estou olhando aqui agora. E a SP500 também não está me agradando muito, tá, pessoal? Então, eu ficaria aqui agora, um viés um pouco mais baixista nessa região que a gente está com o Bitcoin. Está começando a romper para baixo aqui agora, tá? Então, eu estou quase entrando aqui na corretora, pessoal. Quase parando o vídeo aqui na corretora para buscar entrar nessa operação. Mas espere aqui o reteste, tá? Essa é a minha recomendação. Espere o reteste porque a gente pode aqui pegar a termadilha nessa região também, beleza? Pessoal, vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum, então. O Ethereum em relação ao dólar e o Ethereum em relação ao Bitcoin aqui, né? Então, eu só vou comentar para vocês. O Ethereum em relação ao dólar não está aqui também. A gente não fez o pivô de alta, né? Eu ficaria agora aqui mais de olho, pessoal, tá? Ainda estou olhando aqui agora essas regiões Fibonacci desse último fundo, ó. Desse último fundo aqui até esse topo, né? Eu comecei a olhar aqui de novo, ó. Ou aqui nessa região de 382, aqui nessa região de 2.900, né? Ou aqui abaixo, né? Os 2.800. Ou aqui, melhor ainda, pessoal, a região de 618. Aqui seria uma região muito boa para acumular Ethereum. Seria essa região aqui dos 2.730 dólares, tá? Aqui assim eu ficaria de olho. Aqui também tem uma LTA aqui de longo prazo aqui, vermelhinha, que vem lá de trás. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Então, essa LTA aqui também, ó. Então, estou acompanhando também, tá? Então, de poder retestar aqui essa LTA também na região dos 2.700 dólares. Se o Bitcoin perder força, cair forte aqui para a região dos 44 mil dólares, mais ou menos, bem provável a gente ver o Ethereum também aqui perdendo força, tá, pessoal? Então, isso aqui é provável de acontecer, tá bom? A gente está bem esticado com o Ethereum, mais esticado com o Bitcoin. Então, o Ethereum está mais arriscado aí, tá? Em termos de análise técnica aqui, na minha opinião, beleza? Então, a dominância aqui do Bitcoin agora aqui, pessoal, a gente está tendo que testar aqui de novo essa LTA aqui dessa cunha, né? Como eu já comentava para vocês, tá bom? Aqui é uma região importante de resistência também para a dominância, né? Vamos ver se o Bitcoin consegue retomar aqui agora, tá bom? Estou acompanhando aqui agora para poder avaliar a relação ao Ethereum, tá? Se a dominância começar a subir muito forte, pessoal, o Ethereum provavelmente vai estar perdendo aqui, tá? Entrando mais dinheiro nos altcoins. Mas eu estou aqui mais de olho em estar posicionado um pouco mais em Bitcoin, pessoal. Porque, na minha opinião, é o ativo aqui menos arriscado nesse momento, tá? Está mais posicionado em Bitcoin. Quando a gente vê o pump do Bitcoin aqui, inclusive rompendo, fazendo rompimento aqui dessa... Se a gente tiver o rompimento dessa região de 64 mil dólares aqui, a gente provavelmente vai ver pump muito forte do Bitcoin. Vocês não querem estar de fora, tá? Então, minha recomendação nesse momento aqui também, tá? É ter mais aí, ó... Mais posicionado em Bitcoin, tá? Então, pessoal, vou parar aqui o vídeo aqui agora porque eu estou avaliando aqui de começar a entrar na operação. Deixe-me para vocês aqui boa sorte aqui. O Bitcoin está rompendo para baixo conforme eu estou falando aqui para vocês. Então, deixo-me para vocês aqui boa sorte. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Assiste esse vídeo aqui do Atani, como você usar o terminal Atani e também aqui como operar na PrimeXBT. e a gente se vê em breve. Um abraço.